A formação técnica é uma das formas de ajudar o profissional a entrar mais rápido no mercado de trabalho. Na Unisc, o curso superior de tecnologia em gastronomia já colocou no mercado mais de 100 profissionais. O curso tem como foco a especialização, a criatividade e o empreendedorismo. Uma das atividades realizadas é a preparação de eventos. Veja na reportagem um pouco mais sobre a área. Entre temperos e receitas está a técnica e a concentração. O domínio destes e de outros importantes itens são essenciais para a formação do profissional da área gastronômica. Para isso, o curso oferece modernos laboratórios de cozinha quente e fria, padaria, confeitaria e bebidas e um restaurante didático. O curso possibilita esse conhecimento da gestão do trabalho de restaurantes, porque ele busca uma inserção no próprio estágio, o aluno vai fazer essa inserção, onde ele pode trabalhar em gestão, em cardápios, na prática da cozinha. A gente gostaria que ele trabalhasse nessa questão da prática da cozinha, mas ele também busca conhecer a questão da gestão, justamente pela demanda de alunos que já chegam aqui à universidade para abrir o seu próprio negócio, para se qualificar, porque procuram abrir o próprio negócio. Henrique, há mais de 30 anos, se dedica à medicina. Em 2013, resolveu se arriscar em outra paixão, a gastronomia. O gosto pela prática gastronômica desperta no médico a vontade de atuar na área. Como médico, eu diria assim, não é a ideia de trocar, mas no futuro, quem sabe, as áreas se abrem. Eu posso trabalhar no empreendimento que eu fizer e ter uma equipe trabalhando para mim, eu posso trabalhar se eu quiser. Então, várias áreas da gastronomia que pode se trabalhar nesse curso que a gente está fazendo, não só necessariamente cozinhar. Para a acadêmica Luciana, a diversidade de segmentos da gastronomia e da culinária é o que gera a expectativa de uma boa colocação no mercado de trabalho. Primeiramente, a gente se acostuma a ver primeiro a avó, a mãe da gente na cozinha, preparando toda aquela refeição, e isso vai aguçando as curiosidades e a gente vai tendo um certo interesse na área. E o que mais eu acho que faz, principalmente para um solteiro ou para uma solteira, buscar essa área é o fato de morar sozinha, que a gente se vê apertado em situações que nos obrigam a buscar uma técnica, uma culinária, um curso como esse. Eu espero poder trabalhar na área, porque o curso é muito interessante e te abre um leque muito grande de opções, tanto na área de restaurantes como cafés, congelados. É bem extenso, eu acho muito interessante. Em uma das disciplinas, os acadêmicos realizam o planejamento e a organização de eventos. Pensar os convites, os custos, o preparo dos pratos, a decoração e a recepção dos convidados estão entre as principais tarefas. Então esse evento foi elaborado para a turma toda, foi escolhido um pessoal que seria da coordenação, desde a confecção dos convites, da decoração, as receitas foram escolhidas entre nós todos, alguns alunos ficaram responsáveis pelas fichas técnicas de como fazer e hoje todo mundo se divide, ninguém está fazendo nada sozinho, todo mundo está ajudando, termina uma receita, vai lá, faz a outra, todo mundo em grupo. A tarde da quinta-feira, dia 5 de junho, foi dedicada ao Dia da Beleza. As mamães de recém-nascidos e também as que estavam acompanhando os filhos internados receberam a atenção e o carinho das alunas do curso de Estética e Cosmética da Unisc. As acadêmicas da disciplina de Maquiagem e Visagismo I, acompanhadas da professora Tatiely Katzer, cuidaram da beleza e da autoestima de quem estava nas alas da Maternidade e Pediatria do Hospital Santa Cruz. A atividade foi registrada pelo fotógrafo Júnior Nunes. Cada mamãe ganhou de brinde uma foto como forma de recordação de uma tarde alegre. Entre as diversas atividades desenvolvidas pela PAI de Santa Cruz do Sul, está a produção de artigos artesanais que são vendidos no bazar da instituição. Neste mês, os alunos da Oficina Mercado de Trabalho estão confeccionando garrafas de vinho decoradas com as cores verde, azul e amarelo. A ideia é vender os produtos a bares e restaurantes para auxiliar na decoração inspirada na Copa do Mundo. As vendas são revertidas em fundos para investir nos projetos da entidade e ajudar na compra de matéria-prima. Veja como você pode adquirir a sua. Entre tintas, papéis, caixas e vidros, os alunos trabalham com a criatividade e com o bom humor. Grande parte do material utilizado é reciclável e alguns itens os participantes levam de casa. Segundo a professora Rosane Halber, a dinâmica das aulas está na tentativa de trabalhar a autoestima dos alunos. Eles possuem liberdade para escolher toda a atividade que queiram realizar. Atualmente, eles estão trabalhando na confecção de garrafas decoradas com o tema da Copa do Mundo. Surgiu com uma atividade que nós fizemos sobre o Romero Brito. Então, nós fizemos pesquisa na internet, as obras dele todas, onde nasceu. E aí surgiu a ideia de pintar as garrafas de verde e amarelo e dar o detalhe da Copa, do Romero Brito. E eu tive ajuda também das minhas colegas, da Sandra, da Cristina. Então, foi um trabalho bem em grupo. E eles fazem a base da garrafa. Isso eles fazem. E a gente dá o acabamento. Através de cortes de papel, colagem e pintura, as garrafas ganham forma. E o resultado final, a satisfação dos alunos. É, beberrel aqui, chora, assim, beberrel, assim, assim, botar, exato. Pertando uma cola, eu vou pegar café, esse aqui, né? Eu quero ter feito, ó. Esse também. E esse aqui também, café também. O Reitor gosta de produzir com esse tipo de material? Gosto. Todo o material produzido pode ser encontrado no Bazar da APAI, na rua Carlos Traimfilho, número 86. Aberto de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 6h da tarde. Nas aulas, os alunos aprendem e incentivam o reaproveitamento de muitos materiais que são depositados no lixo. Nas prateleiras, a diversidade de produtos e o preço acessível são boas opções de presentes e de lembranças. As pessoas podem encontrar produtos de madeira recicláveis, tipo garrafas pintadas, né? Agora a gente está fazendo um trabalho muito bonito para a época da Copa, né? As garrafas pintadas do Brasil, né? As cores do Brasil. Principalmente em madeira, né? Que encontram os produtos. Que são produtos bonitos, apresentáveis, que as pessoas compram para utilizar em suas casas. Além do mais, é enfeita também o lar, né? O ambiente em que elas querem colocar o produto. E qual é a média de valor dos produtos aqui do bazar? Os produtos variam de 5 a 60 reais. É tudo nada muito caro, tudo muito bonito e barato. Bem acessível para todos, né? Esta edição do Unisc Notícias fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto